Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de WandaVision! Primeiro quero lembrar, se ainda não estão inscritos no canal para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e, claro, curtir e compartilhar esse vídeo. Chegamos ao episódio 7, que explora as consequências do que aconteceu no anterior e traz uma grande e importante revelação. E aqui eu aproveito para avisar que nesse vídeo temos spoilers. A parte em Westview foi toda feita em Mocumentary, que é um estilo de comédia que parece um documentário, com os personagens quebrando a quarta parede, olhando diretamente para a câmera e também dando depoimentos. E as séries mais famosas nesse estilo são The Office e Modern Family, séries dos anos 2000 que são as homenageadas da semana em WandaVision. Isso me faz pensar que eles não pularam uma década como eu pensei na semana passada e consideraram Malcom e Indemiro, que foi a homenageada anterior, como uma série dos anos 90. Talvez por ela ser bem do comecinho dos anos 2000. E fechando isso, Mocumentary vem da junção da palavra Moc, que é zombar, com Documentary, que é documentário. E como estão as coisas na casa da família Maximoff depois dos eventos do Halloween? Wanda decidiu se dar um dia de folga ficando em casa sem fazer nada. Os filhos jogam videogame e Pietro está sumido. Só que as coisas estão um pouco instáveis na casa. Os móveis e objetos estão oscilando entre as várias décadas que a série abordou até o momento. Como, por exemplo, o controle de videogame das crianças, que oscila entre versões mais antigas de controle de videogame e até mesmo se transformam em cartas de Uno. Um detalhe nessas transformações é que a caixa de leite se transforma em várias versões, inclusive em uma garrafa. E numa dessas transformações ela mostra uma foto de uma criança desaparecida, que eu não consegui identificar, pensei que talvez fosse um dos filhos da Wanda, ou até mesmo uma dica que eles sumiriam mais tarde no episódio. E antes dessas transformações, Wanda tenta inicialmente se convencer que está bem, mas ela, na realidade, está muito confusa. Mas sempre pode contar com a prestativa Agnes para cuidar dos seus filhos enquanto ela fica sozinha. Quem não está sozinho é o Visão, que desperta, restabelecido fisicamente, no meio do circo que antes era o acampamento da espada. E ali ele acaba encontrando a Darcy, que agora é a artista de fugas do espetáculo. Admito que como espectador de Two Group Girls, fiquei na expectativa de ver Darcy transformada numa versão Westview de Max, a garçonete que a atriz interpretava nessa sitcom. Mas infelizmente não aconteceu. O Visão desperta Darcy e os dois se aliam e vão juntos para a casa dele. Mas, estranhamente, sempre tem alguma coisa bloqueando o caminho. E o herói desconfia que é a sua esposa o impedindo de voltar para casa. Gostei da interação desses dois personagens. A espada foi leve e divertida e foi bom ver o personagem descobrindo a verdade sobre si mesmo, inclusive sobre a forma como morreu e o impacto que isso teve em Wanda. E foi uma forma legal de recapitular o que aconteceu nos dois últimos filmes dos Vingadores de uma forma bem resumida. E do lado de fora da Rex, a espada está agindo novamente, dessa vez em duas frentes. De um lado temos Hayward reagrupando depois da derrota sofrida no episódio passado e planejando algum tipo de ataque contra Wanda. Mas não temos maiores detalhes sobre isso. Do outro lado temos Monica Rambeau e Jimmy Hu. E ela reuniu um grupo de agentes da espada, leais à sua mãe e a ela. E esses trouxeram um equipamento especial para que ela pudesse entrar na Rex de forma segura. E Jimmy abre uma mensagem de Darcy que revela que aquilo que eu falei no episódio passado realmente é verdade. Hayward estava tentando reativar o Visão. E agora que a Wanda reviveu o Sintozoide, o cara quer sua arma de volta. Essa cena da Monica tentando atravessar a barreira é muito boa. Primeiro ela vai num veículo especial que os seus colegas trouxeram, mas encontra bastante dificuldade em ultrapassar a barreira. O veículo acaba engolido por esta e é transformado, ficando com metade dele afetada. Monica decide encarar a travessia na mão, contando apenas com o traje de proteção. Enquanto ela faz a travessia com muita dificuldade, ela recorda de vários diálogos envolvendo sua mãe. E temos aqui nova referência a Capitã Mado. E lembra que eu falei no vídeo passado sobre Monica se tornar Fóton? A sua identidade de heroína nas HQs? Bom, aqui temos os primeiros momentos dela com seus poderes. Quando ela sai da barreira, está com os olhos luminosos e consegue enxergar as ondas de energia pela cidade. Depois, ao tentar convencer Wanda a parar com tudo aquilo e não ser a vilã, ela é atacada e consegue reagir com um pulso de energia e faz um típico pouso de super-herói, como diria Dédico. A conversa de Monica e Wanda é interrompida por Agnes, que intervém e leva a vizinha para sua casa. Lá, Wanda dá por falta dos filhos e Agnes sugere que elas procurem no porão. Chegando lá, Wanda se depara com um ambiente muito sombrio e com um estranho livro luminoso. Agnes, então, surge, revela que também tem poderes mágicos e diz que o seu nome verdadeiro é Agatha Harkness. Ela, então, entra na mente da heroína e revela com uma música bem legal, que é a verdadeira vilã da história e responsável por tudo o que está acontecendo. Inclusive pela chegada do Pietro e pela morte do cachorrinho. Nos quadrinhos, a Agatha não é uma vilã. Ela foi babá do Franklin Richards, filho de Richie e Sue, do Quarteto Fantástico. E a ligação dela com Wanda não é de inimiga, mas sim de mentora. Ela ensinou Wanda a controlar os seus poderes místicos e também colaborou no feitiço que permitiu que Wanda engravidasse do Visão. A Agnes ser a Agatha é algo especulado por alguns fãs desde os trailers. Por algumas pistas, como ela está vestida de bruxa, por exemplo. Mas por esse histórico das HQs, ela ser a verdadeira vilã é bem surpreendente. A não ser que alguma nova revelação surja e nem tudo seja o que parece. Outro detalhe importante é o livro luminoso que está no porão e o comercial de TV de um remédio chamado Nexus. O livro poderia ser uma nova versão do Dark Road, livro de feitiços poderosos do universo Marvel e que já teve uma versão apresentada em Agentes da S.H.I.E.L.D. E o Nexus, nas HQs, é o nexo entre todas as realidades. O que poderia ser a introdução ao multiverso nesse MCU. E seria uma boa explicação para o Pietro. A Agatha poderia ter buscado um Pietro alternativo para enganar Wanda. E falando em Pietro, esse episódio foi o primeiro da série com cena pós-credos. Nela, ele ressurge finalmente e ataca Monica Rambeau. Um excelente episódio com importantes revelações em várias frentes e uma mudança de perspectiva com a Agatha Harkness sendo a vilã. Estou ansioso pelo penúltimo episódio. Curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal se não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, Albert72, Instagram, Twitter e Facebook. Que sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.